Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente a mais um módulo aqui, a mais um vídeo do nosso módulo de Fundamentação e Recursos Naturais, Disciplina de Recursos Naturais. Eu sou a professora Marcela. Muito bem, no vídeo passado nós falamos um pouquinho a respeito do desequilíbrio ecológico, ok? Hoje nós vamos falar a respeito dos impactos ambientais e suas consequências, parte 1, ok? Lembrando aqui, ah, prof, tá muito cheio o slide, mas o que que acontece? Na apostila física de vocês, você tem uma explanação, mas a explanação é sucinta, tá? Então hoje a prof trouxe pra vocês o que? Mais informações, ok? Então, pra primeiro, pra vocês terem uma noção do que seria o que? Exploração legal da madeira, porque nós ouvimos falar muito, né? Exploração ilegal, exploração ilegal, então hoje eu trouxe aí essa diferença pra vocês, ok? Bem, exploração legal da madeira. O que quer dizer isso? Quando que a, vamos dizer assim, a empresa consegue extrair a madeira legalmente, ok? Dentro da lei. Madeiras nativas de origem legal são madeiras de espécies nativas, tá? Que provém do corte autorizado, então quer dizer, ela tem um corte, uma colheita autorizada pelo órgão ambiental competente e que possui um documento de licença de transporte e armazenamento. Então vejam só, além da licença de corte, tá? Essa empresa ainda tem que possuir o que? Outras duas licenças. Licença de transporte e armazenamento, ok? Tá? Então são todas essas siglas aqui desses documentos, ok? Hashtag fica a dica, vambora pesquisar. Acompanhada da nota fiscal, tá? Lembrando, nota fiscal correspondente. Para exploração de madeira legal é necessária autorização, tá? De exploração, Altex, que esse é o nome da exploração, que pode ter origem a partir do quê? Então aqui eu trouxe aqui, ó. Três formas de você conseguir essa autorização, tá? Plano de manejo florestal sustentável, então você tem que ter um plano autorizado, ok? A autorização de desmate para uso alternativo do solo ou autorização para supressão da vegetação, tá? Então o que acontece nesse plano? Você tem que apresentar esse plano junto ao órgão, né, responsável, discriminando o quê? Explicando qual é o destino, tá? Para essa madeira, tá ok, pessoal? Bem, nesses dois últimos tipos de exploração, que é esse aqui, ó, distração, tá? O manejo é convencional, apesar de legal, nos termos da lei não é sustentável, tá? Nós já sabemos, tá? A profe aqui já falou que quando você estuda em relações com o meio ambiente, principalmente a exploração dos recursos naturais, já é ciência, tá? Já estamos cientes de que não há exploração com impacto zero, ok? Bem, quando a madeira é extraída, né, de áreas de plano de manejo florestal sustentável, presta atenção, ó, eu até deixei aqui, ó, em negrito aqui para vocês, no caso, aqui deixei até destacado. Plano de manejo florestal sustentável, tá ok? O impacto ambiental gerado é muito menor, garantindo a conservação da floresta e a continuidade da disponibilidade de matéria-prima para as próximas gerações. Então, o que que acontece? Quando você age a partir de um plano de manejo florestal sustentável, você tem um impacto menor, como eu falei. Eu já havia falado que não existe essa questão de você explorar os recursos naturais com impacto zero, não existe. Então, o foco, ele é o quê? Em diminuir esse impacto, tá? Ou até mesmo você estabelecer medidas, o quê? De compensação ou mitigação dos impactos negativos, ok? Tudo isso tem que conter o quê? No seu plano, tá? Então, agora você já tem mais ou menos uma noção do que é você explorar legalmente, tá? Então, aqui eu coloquei o oposto, o contraponto, tá? A exploração ilegal da madeira, como isso se dá? A exploração ilegal é aquela realizada sem autorização de exploração, ou seja, eles não possuem esse alvará, essa licença, tá? E se caracteriza pela sua ação rápida, ou seja, geralmente eles fazem isso no horário que não tem essa investigação, ou que, enfim, não tem esse monitoramento nessa área, né? clandestinamente, e vai e faz extração, corte, né? De ação rápida, predatória e devastadora de grandes áreas de floresta nativa, tá? Então, essa maneira como é feito ilegal, ela proporciona, vamos dizer assim, não proporciona a questão de uma válvula de escape, ou de uma saída para que a natureza se recupere, ok? Bem, muitas vezes ocorre em áreas de preservação permanente, ou seja, nas APPs, ok? Bem, a reserva legal aqui também, ou seja, em áreas protegidas por lei, tá? Então, são áreas, geralmente grandes, que demandam o quê? Um grande capital humano para o seu monitoramento, então, às vezes, requer investimento, tá? E, às vezes, isso não ocorre, tá? Bem, a exploração ilegal da madeira ainda é grande, um grande problema no Brasil, como aí na atualidade, aí o principal foco é a nossa floresta amazônica, ok? Como já falamos aqui, estima-se que 80% da extração anual da madeira seja de forma ilegal, infelizmente, né? Bem, aqui eu tirei, tá? De uma reportagem feita desse ano ainda, tá? O estado de São Paulo consome cerca de 25% da madeira extraída da floresta amazônica e, destes, 70% é consumido pelo setor da construção civil. Então, para vocês perceberem o quanto que ela é expressiva, tá? Então, ah, por que que há extração ilegal de madeira? Por quê? Porque há público para que compre, não é mesmo? E esse destino é o quê? Geralmente, pela construção civil e tudo ilegal, claro, né? Desde a compra e venda e comercialização. Desta forma, o estado de São Paulo, através do seu poder de compra e do transporte, armazenamento e comercialização, responsável atua como um dos principais agentes reguladores, ou seja, em questão de logística no Brasil, o principal canal de escoamento de mercadorias é o quê? Ainda são as rodovias, tá? Então, o que que acontece? A polícia, tá? E os órgãos reguladores, aqui tá dizendo, né, que a cidade de São Paulo, ela representa um grande nicho de transporte e comercialização da madeira vinda da floresta amazônica, Então, ela é um responsável aí na questão da fiscalização e regulação da madeira ilegal, ok? Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho da agricultura, tá? Aqui eu coloquei duas fotos pra vocês terem mais ou menos a visão da diferença entre a agricultura intensiva e a agricultura extensiva, ok? Bem, a agricultura, vamos lá pra uma definição rapidinha, né? Promovida por lavradores sem terra das florestas, estimado em 150 milhões do mundo todo, tá? E a da transformação da mata em glebas agrícolas, ou seja, o que que acontece? Plantações e pastos, tá? Tudo vem, tá? De como esse manejo da agricultura é feito, tá? Então, nós temos aqui, claro, o pequeno produtor, tá? Que é considerado uma agricultura extensiva, tá? Ou seja, de subsistência, que nós costumamos falar, tá? E nós temos aqui também a agricultura intensiva, que é aquela de uso de maquinário pesado, geralmente é a monocultura, né? É um tipo de produção só, só um tipo, né? De alimento ou grão que produz. E aqui você tem uma área muito grande, muito extensa de produção. Olha só, é um campo aqui que não chega a ter fim, né? Bem, em geral, a erradicação das florestas tropicais é um processo em três estágios. Aqui também está dizendo o seu material, né? Como que isso, como que a agricultura, ela invade as matas tropicais, tá? Lembra que eu já havia falado a questão da mata atlântica, que ela se dá no centro do Brasil, né? Assim como o Cerrado, e ela foi um dos biomas aí mais desgastados e mais, vamos dizer assim, prejudicados pela expansão agrícola e pecuária no Brasil. Ok? Bem, as empresas madeireiras conseguem concessões e fazem a terraplanagem, ou seja, né? Vão preparar para a questão da plantação. E fazem a terraplanagem das estradas e de acesso até a floresta nativa para extrair a madeira. Ou seja, eles abrem esse caminho, tá? E geralmente, esse caminho, ele não... Ele não tem... Geralmente, são ambientes muito fechados, né? Então, eles precisam de um maquinário muito invasivo para conseguir, você imagina, para você conseguir tirar um caminhão enorme, como eu já postei aqui uma foto, com toras e toras de árvores. Então, o acesso, ele não pode ser pequeno, né? Ou até mesmo ser imperceptível. Ele é agressivo mesmo, tá? Dentro da natureza. Bem, as empresas madeireiras conseguem essas concessões, como nós falamos ali, tá? Então, as famílias de lavradores seguem as estradas em direção à mata, em busca de terra e de sustento, tá? Geralmente, essas famílias, o que acontece? Como eu estou falando aqui, as de subsistência, cortando todas as árvores e queimando-as, tá? Lembrando que isso é um processo, tá? Que as cinzas são utilizadas como fertilizantes, mas existem pequenos espaços, claro. Então, o que ocorre? Você tem aqui vários tipos de interesses, tá? E o quê? Diferentes modos, né? Vamos dizer assim, de exercer a agricultura no país. Tá? Então, você tem muito, mas muito ainda do pequeno produtor, tá? E você tem cada vez mais também da agricultura intensiva, tá? Então, ambos os processos, se eles não forem regulados, eles podem causar o quê? A infertilidade do solo, tá? Então, o que acontece nisso? Aqui, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Pastos, tá? Então, quando o solo, ele não é, vamos dizer assim, bem manuseado, ele se torna infértil, tá? Ou seja, ele não produz mais nada. Então, o que sobra é fazer o quê? Pasto. Aí, assim, vão se tornando passos, 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 e cada vez mais terras improdutivas, tá? Lembra que eu falei pra vocês a questão do sul, da região sul? A região sul? A questão que tem muitas áreas que já se tornaram desertos, né? Que a gente fala. Bem, aqui nós temos a pecuária pra finalizar essa primeira parte, tá? Depois de apenas três ou quatro escolheitas, pragas de insetos, ervas daninhas e o empobrecimento do solo, forçam os lavradores a se mudarem e repetir o ciclo em áreas intactas. Ou seja, alguns semeiam glebas com gramíneas e as vendem como criadores de gado, como eu falei pra vocês, tá? Porque o que que acontece? As famílias, geralmente são, migram, né? Geralmente elas migram, tá? Pra essa área que elas precisam arar a terra e enfim, tá? Então, às vezes, quando a terra se torna produtiva, eles vendem e vão procurar um outro lugar e repetem as mesmas atitudes, tá? Bem, e completo, então, o terceiro e último estágio da destruição. Porque quando já se encontra nesse estágio, não sobra mais nada pra esse pedaço de terra, tá? Pra esse território. A não ser se transformar em gado. Então, acontece que o processo de agricultura, percebam bem, ele interfere na pecuária, sim, porque geralmente os pastos, tá? Ou eles foram desmatados para se tornarem pastos pra agricultura, ou se não, eles foram esgotados pela agricultura e não conseguem mais produzir, enfim, foi um solo desgastado e agora ele não consegue mais produzir nada, nem uma hortaliça, nem legumes, nossos, enfim, nada. E aí ele vira pasto também, tá? Então, aqui eu também tenho, tá? A questão da agricultura intensiva, que é aquela, desculpa, a pecuária intensiva, que é aquela que se produz muito para exportação e também a extensiva, que é o pequeno produtor, tá? Geralmente, na classificação da pecuária, a extensiva, nós temos aqui os pequenos produtores de leite, tá? Que geralmente formam as cooperativas, tá? E nós temos aqui a questão da pecuária intensiva, que vocês estão vendo aqui, que é, são muitos, né, frangos, tal, e todos eles vão, provavelmente, para o abate serão vendidos ao exterior, tá? Como eu já falei para vocês, já havia comentado aqui, que o Brasil, ele é considerado o quê? A comida do mundo. Então, o Brasil produz muito, tá? Para exportação. Isso é um número muito expressivo aí no nosso PIB, tá? Bem, pessoal, então, o que a gente pode concluir aqui, ó? Cerca de dois terços das florestas da América Central foram destruídos para fornecer carne, tá? Aqui ela fala de carne barata, mas isso hoje já não se é mais assim, porque o Brasil, principalmente o Centro-Oeste, ele é conhecido internacionalmente, tá? Pela produção e pela qualidade da carne exportada, tá? Não é só carne, tá? É questão de frango também, ovinos, suínos, tá ok? Não é só isso, mas a pecuária é muito expressiva no Brasil. Bem, pessoal, aqui nós falamos um pouquinho, tá? Da questão do impacto ambiental. Oriundos, nós já falamos um pouquinho, desde o começo da disciplina de recursos naturais, a respeito, assim, qual é a consequência, tá? Vocês precisam lembrar o seguinte, quais são as atuais atividades econômicas do mundo, do Brasil especificamente, né? Bem, o Brasil, ele produz muito, produz muito o quê? Né? Pecuária, na agricultura, nós temos aqui a agricultura, né? De grãos, muito expressiva no Brasil. Então, o que que acontece? Como se faz para produzir tanto, tá? O problema é o volume, porque o mercado internacional, ele precisa de cada vez mais, cada vez mais. Então, é preciso para que a gente dê conta dessa demanda internacional para que você desmate mais, para que produza mais. Então, assim, as florestas vão, infelizmente, sendo queimadas e devastadas, ok? Na próxima parte, nós vamos falar da questão do impacto ambiental, parte 2, da eutrofização, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima. Tchau, 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 tchau.